Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos aqui no canal do Wacky, é mais um prazer ter vocês comigo. Galera, esse é um vídeo de total primeiras impressões, eu ainda não joguei esse jogo, eu só sei do que ele se trata, ele é um jogo de turnos, onde você vai enfrentar monstros. Ele parece aquele card game do Dota, não sei se vocês se lembram, ele tem uma semelhança bem grande com aquilo lá, você tem algumas lanes que você tem que ir vencendo, se a lane ficar vazia e tiver algum monstro lá dentro você consegue atacar o outro herói, coisas desse tipo. E basicamente galera, o jogo ele se baseia, ele tem um background, a história de background aqui, onde a humanidade está sofrendo muito com ataques que eles chamam demôn, pelo menos quem controla esses ataques é o demôn. E alguns monstros tem atacado a humanidade e, enfim, massacrado cada vez mais a humanidade, só que a humanidade agora resolveu atacar de volta com alguns campeões, tá? Por isso que o jogo se chama Geestemon. Como vocês podem ver, o jogo está todo em português, gostei bastante disso. Vamos começar a nossa jogatina, eu tinha começado uma, mas estava tudo em inglês, então eu decidi mudar, tenho certeza, sim. Eu decidi mudar para vocês entenderem a historinha aqui. Vamos começar pelo prólogo para vocês também pegar a ideia da jogatina aqui. Let's go! Corrupted moon. Corrupted moon. Sim, exatamente, porque a cada ataque um monte de humanos morrem, tá galera? A ideia do jogo é essa. Galdir, um dos ARC's most famosos, olture, sensou uma unidade imensurável no universo de Luma Flow. Ele estava trabalhando trabalhando um grupo de nova recruitação para o guarda da cidade. Recent dados predestam que mais de 25% de eles morrem durante o seu primeiro ano de serviço, ou seja, desde as moontas de moontas, ou durante as operações de cidadãs de cidadãs. Despite esses números foreboding, todos os estudos estão quietos contentos de treinamento com a legend. Isso aí. Acho que eu cliquei em... Primeiro, peguei o sinal de Sofia, o Theurgo Alture. O sinal de origem foi longe das cidadãs de cidadãs, em uma área plagada com a atividade de furoz. Para os ARCs, a foto foi clara. Foi os ARCs que sentaram-se nessa missão secreta, e ela só sabia as consequências. Se a Sofia não sobreviver. Ok. Aparentemente, a Sofia é importante. Ok. Fudeu-me. E eu vou ser a arma em suas mãos. E eu vou ser a arma em suas mãos. Mas eu vou ser a arma em suas mãos. Mas eu vou estar no ar, né? Aqui, né? Hum, ok. É isso aí. Chegamos, né? Então, agora, tem isso aqui. Tem esses bichos aqui. E tem eu. Então, aqui começa... Começa a ver um jogo de verdade, né, galera? Então, o filho dos batedores nos rastrearam, ok? Só uma historinha por baixo, né? Eu acho que tem que fazer meu filho, beleza? Uma estratégia defensiva é o nosso melhor recurso de ação. Protegido do sarcófago. Beleza. Então, vamos tentar defender. Então, o destino depende e tal, não sei o quê. Ela tá explicando mais ou menos como que funciona. Eu já sei mais ou menos como que funciona. Então, tá ok. É isso aí. Então, eu tô mandando colocar aqui, né? Então, galera, é o seguinte. Essa partezinha vermelha aqui é o ataque dessa peça, certo? E a partezinha amarela é como se fosse a vida dessa peça. Se o ataque... Esses ataques aqui, eles somam. Vocês vão ver. É como se toda essa linha atacasse de uma vez. Então, se esse ataque, ele sobrepuja a vida dos personagens, esses personagens vão morrer. Olha só. Então... Para poder ter um curso de luma, ok? E vamos encerrar o turno para vocês entenderem o que vai acontecer. Então, veio um ataque. Eles atacaram com 8 de dano, né? O Gaudí tomou 4 de dano ali, mas... Nós fizemos com que sumisse o negócio. Beleza? Ela tá falando alguma coisa ali. Tá falando que eu tenho que proteger ela através dessas linhas, porque senão ela vai ser atacada. E aqui no final, ó... Tá a quantidade de dano que ela vai levar, tá vendo? Então, é importante ver isso. Isso aqui, galera, dá 2 de dano, ó. Então, é ótimo para usar nisso aqui. Acho que eu tenho que arrastar, né? Isso aqui dá 2 de dano. Então, eu já destruí esses que tem 5 de vida, né? Isso é ótimo. E, além disso, eu posso colocar uma aqui em cima. Perfeito? Esse cara vai levar dano. E é isso. Vamos encerrar o turno. E ele vai levar 1 de dano lá, ó. Viu só? Aliás, 3, porque isso aqui sobrepujou em 3, né? Em 2, perdão. Então, agora esse aqui vai morrer, provavelmente. Mais numerosos. Ahn... Tá falando para atacar o líder. É isso. Eu tenho 6. Consegui gastar 4. Não sei se é uma boa, não. Vou colocar isso aqui. E vou colocar isso aqui. Perfeito. Então, isso aqui já era. Porque eu não quero ficar tomando 5 de dano. Não rola, né? Encerrar o turno. Aqui deu 3 e 2. Passou 1 daqui. Passou 1 daqui. Passou 3 daqui. Certo? Ahn... Perfeito. De novo, né? Mesmo esquema aqui, basicamente. Ahn... Eu consigo colocar... Colocar mais um aqui para esse cara parar de sofrer dano. E vou me encerrar o turno. E eu acho que ele... Morreu. Perfeito. A ideia do jogo, galera, é mais ou menos isso aqui. Só que a coisa vem se complicando. Porque... Vão vir aparecendo magias, cartas com efeitos especiais. Coisas desse tipo. Minha querida Mãe Ar... Por favor, me ajudem a tapar dentro desse fluxo de Luma. Com a essa nascente do fluxo de Luma. Ok. Limitless. Eu assisto... Uma ruta durante o ritual. Algo poderoso está nos atacando. Qualquer que seja, não há tempo. Nós devemos se mover por uma vez se for salvar a Sofia. Ok. Ahn... São muito perigosos. Vamos eliminar o mais rápido possível. Apenas. Meus vencedores estão gestando algo grande e se aproximando. Aparentemente está vendo algum bicho ainda. Finalmente, o importante é o combate. Perfeito. O que é que eu coloco aqui? Vamos colocar lá. Não tem mais nada o que fazer, né? No primeiro turno. Ah! Posso invocar essa. Também que eu vi isso, né? Ahn... Vamos clicar aqui. Cursor sobre a criatura. Habilidade. Sempre que houver... Eu não leio, caramba. Liberta sua fúria, Aldir. Não é hora de hesitar. Isso aí. Liberta a fúria aí, Aldir. Dora e Sanitas. Não conhece o medo. É estranho. Sempre que houver 3 ou mais berremos do campo de batalha. Ganhar mais 8 de ataque, mais 8 PV e corrupção aproximadamente. Uau! Tá. Isso pode ser um problema, né? Quer dizer que... É... 3 ou mais, né? Ok. Ahn... O que eu vou fazer aqui, é... Tentar proteger aquele lugar lá também. Isso aí pra cá. Não dá pra usar isso aqui. Ok. Vamos encerrar o turno. Passar assim. Esse cara aqui, pelo menos ele aguenta ficar ali segurando muito tempo. Você vai ficar simulando um desses todo turno, né? Quase certo que sim. Continua vindo. Perfeito. Eu vou colocar... Mais um aqui pra bloquear esse ataque. Vou colocar você aqui pra... Continuar forçando esse cara aqui. E por enquanto é isso. Encerrar esse turno. O que vai dar? Repara que ele tá subindo esses quadradinhos aqui. Tá vendo, galera? É o tempo que leva pra essa carta aqui ativar a habilidade dela. Agora esses caras ficaram fortes pra caramba, né? Estão com o poder cor da lua. É hora de mostrar o verdadeiro ritual do Zootori. Beleza. Eu tenho que clicar aqui. Ah, isso aqui vai me dar mais um. Perfeito. Mais um... Coisa de ritual. Maravilhoso. E agora eu tenho que ativar isso aqui. As criaturas inimigas são atordoadas. Beleza. Ok. Não adiantou muito. Preciso mais do que isso. Eu quero... Acho que essa aqui tá mais próxima de morrer. Vou tentar... Forçar ela... A morrer. Perfeito. Encerrar esse turno. Mais um de dano. Ué. Mais simples que eu imaginei. Vamos ver se é a batalha. Isso aqui dá um de dano nesse cara aqui. Esse cara vai morrer. Não precisa gastar isso aqui com a linha. Posso usar aqui. Beleza. Encerrar o turno de novo. E ele tá... Levantando o poder dele ali de novo. Tá vendo galera. Então é bem importante. Ficar de olho. Isso. Mais três de dano naquela linha. Ficou uma linha bem forte né. Essa linha aqui eu só estou defendendo. Essa linha aqui eu tô fazendo de ataque mesmo. Beleza. Conseguimos concluir nossa... Primeira missão. Inscrevação indecisiva. Galdir destruiu os finales furos. Mesmo durante o combate mais frenzido. Seu will nunca avaliou. Seu speed nunca deslacou. Seu mente permaneceu tão clara como um pão de água fresco. Verdade. Ulture são mais do que apenas humanos. Eles são a esperança da humanidade. A lua está ativa hoje. Eu posso sentir sua atenção poesia. Ela vai tentar nos impedir. Mas eu tenho um plano. Está estourando. Ela já está estourando. To enhance my abilities. That is wise. We must take whatever advantage we can. I hope this Furos lived a short life. How is this important? These cells contain both the energy and identity of the Furos. When you consume it, you absorb all the experience stored inside, which is why it is sometimes quite painful. Be brave, my son. E corre, a presença da luna cresce com todas as minhas passadas. A presença da luna cresce com todas as minhas passadas. Eu só posso escolher um. Isso aqui faz o que? Dois de escudo. Este lá cai. E isso aqui faz o que? Gerar um de luma. Cara, um de luma a mais é bastante coisa. Isso aqui também é muita coisa, gerar dois de escudo. Que é dois de defesa. Ele já tem dois de vida e ainda gera dois de escudo. Bem defensiva essa unidade aqui. Essa unidade aqui é da luma. Eu acho que luma é melhor. Acho que luma é melhor. Ok. O Baldi ganhou ali. Estou sendo comum no campo de luma também. Tinha algumas coisas. Tirando a Celestial Furiosa. Ok, ok, ok. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se dá. Um pouco alto. A música. Ok. Galera, na verdade, eu vou encerrar esse episódio aqui. Eu só queria mostrar um pouquinho como que é um jogo para vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aquele like. Deixe aqui nos comentários pedindo por mais episódios. E dependendo da quantidade de comentários e likes que vocês der, dependendo desse respaldo que vocês trouxerem, eu posso trazer mais episódios aqui de Against the Demon para vocês, tá? O jogo é interessante. A ideia das trilhas é bem legal. Eu não sei se tem um duelo online ou alguma coisa assim. Eu confesso que eu não olhei tão profundo no jogo ainda. Mas... Talvez seja um jogo que seja interessante e dar uma explorada, tudo bem? Eu ainda não mostrei, por exemplo, os outros campeões. Mas, por enquanto, a gente está jogando só com o Goundir, mas daqui a pouco aparecem outros campeões para ajudar a gente. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.